Gente, a gente está esperando a pizzaria abrir aqui, então a gente vai fazer uma coisa muito inusitada, a gente vai fazer uma caixinha de perguntas, a gente vai. A princípio, foi só contar umas piadas ruins, aí ele começava a sorrir, no caso, deixa eu tentar contar uma piada ruim aqui, ah, não sei, sorri, vai, entendeu? Biscoito. Bolacha. Então, eu acho que... De tudo. Gente, por hoje é só, a Juliana já está cansada de responder perguntas, e aí depois a gente responde mais. Não vou responder mais nada não, vou, cansei, chega. Não, outro dia a gente vai responder sim, porque eu vou brigar. Não vai não.